E hoje o quadro de entrevista do Jornal Metropolitano recebe o Dr. Benny Schmitt. O Dr. Benny, ele é chefe do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade de São Paulo. E o tema da nossa entrevista de hoje é uma técnica revolucionária que está sendo testada pelo doutor e a sua equipe da Unifesp e que se der certo, pretende mudar a história dos parapléticos e tetrapléticos do mundo. Olá doutor, tudo bom? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao NGT. Obrigado por essa oportunidade. Doutor, explica pra gente como que funciona essa técnica e desde quando que ela está sendo testada? Ela começou há cerca de dois anos pelo Dr. Nucélio, o professor Dr. Nucélio Lemos, que faz parte da equipe multidisciplinar da disciplina de Neurologia da Escola Paulista de Medicina. Como que ela funciona? Os eletrodos são colocados por laparoscopia, videolaparoscopia e são fixados nos nervos periféricos, como o femoral e o nervo pudendo, por exemplo. E ela faz com que as pessoas que não têm inervação dos músculos dos membros inferiores, comecem a receber esse estímulo elétrico. Quais são os benefícios que ela vai trazer? Então, a reabilitação, o processo de reabilitação, ele depende de três fatores fundamentais. Primeiro, um diagnóstico preciso. Depois, a inteligência neuromuscular. E depois, o amor. A reabilitação, ela é extremamente humanizada pra ela ter sucesso. O benefício é que a vida, na verdade, é um estímulo elétrico. O Sol, a nossa estrela, enviou os raios solares e esse estímulo elétrico gerou a vida na superfície do nosso planeta. A partir do momento que o eletrodo funciona como se ele fosse um nervo, ele envia um impulso elétrico que vai fazer com que o músculo possa se contrair. O músculo só se contrai se houver esse estímulo elétrico. E esses testes, eles vão durar quanto tempo? Não, nós já não estamos mais em fase de teste. Ah, já está? A neuromodulação é uma coisa que está sendo usada hoje como tratamento. Ao contrário das células-tronco, que ainda são objeto de pesquisa. É muito importante as pessoas saberem que a pesquisa, o termo pesquisa, academicamente, é diferente do tratamento. A neuromodulação já é uma vitória que a gente pode sentir muito orgulho desses médicos brasileiros. E o resultado funciona mais para quem é paraplégico, tetraplégico ou é a mesma coisa? A princípio, esses eletrodos estão sendo colocados na Escola de Aparecimento de Medicina para pessoas que tiveram acidentes e tiveram uma lesão medular e perderam a marcha. Para essas pessoas, que fique bem claro, que é uma realidade e que elas podem sonhar em voltar a andar. Ah, certo. E o senhor, mas quantas pessoas fazem parte da equipe? Da equipe neuromuscular? Aproximadamente 15 pessoas. 15 pessoas? Entre neurologistas, entre fisioterapeutas, fonaudiólogos. Porque antes da colocação dos eletrodos, a doutora Salete Conde, que comanda a fisioterapia, ela tem que preparar o paciente. E é um preparo não só para fazer a cirurgia, é um preparo psicológico e neuromuscular. E como que está sendo avaliado pelos paraplégicos, tetraplégicos? Você já consegue sentir assim a resposta deles? Olha, um menino recentemente que fez uma coletiva aqui em São Paulo e que está caminhando já dentro da piscina, porque tudo começa na água. Como não tem gravidade, a gente usa água, é um grande segredo para aqueles que trabalham com reabilitação. Eu posso falar pessoalmente, fiquei durante a minha adolescência 5 anos sem poder andar. Então, só para quem perdeu a marcha, é que sabe o que significa a gente poder voltar a andar. Verdade. E, assim, vocês estão fazendo esse teste, o projeto já foi feito, vocês já estão conseguindo fazer a cirurgia. Mas, depois de quanto tempo a pessoa consegue começar a andar assim? Para os eletrodos se fixarem nos nervos, precisam-se mais ou menos 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas para que o eletrodo fique bem fixado no nervo. Após 3 semanas, começa o processo de reabilitação. Que começa na água, o controle do aparelho, dos algoritmos, dos ritmos, dos impulsos elétricos. E a estimativa é mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Mas o extraordinário, e isso ainda não está demonstrado, é que a gente acredita, eu também pessoalmente acredito, é que depois a gente vai retirar os eletrodos. Porque existe uma propriedade do sistema nervoso, que hoje é bem conhecida na literatura, que se chama neuroplasticidade. Então, o sistema nervoso, com esses estímulos elétricos, as células que estavam inativas, vão substituir aquelas que não estão mais funcionando, e a gente vai poder retirar os eletrodos, e as pessoas vão poder seguir sua vida normalmente. Ah, certo. Doutor, muito obrigada pela participação. Se o senhor tiver algum contato para passar para as pessoas que estão em casa, na assessoria... Eu volto a agradecer a essa oportunidade de estar divulgando uma coisa nossa, né? É muito confortável, muito orgulho para nós, da nossa equipe, estarmos na mídia divulgando alguma coisa de interesse público. E os contatos são as assessorias de imprensa, da Unifesp e da Agora Comunicação. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu projeto também, e pela equipe, né? E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até logo. E aí